O fator de raio, X, a leitura da mente não é uma mágica, é um processo racional que pode ser aprendido. Dúzias de indicadores que a ciência reconheceu e documentou podem permitir-te ganhar um notável aprofundamento nos pensamentos, sentimentos e atitudes das outras pessoas. Líderes influentes da história conheciam alguns desses fatores, de fato, a maioria das pessoas sabe alguns poucos, mas aprendendo a reconhecer e usar todos os fatores raio-x. As verdadeiras metas das pessoas, agendas secretas e segredos de motivação podem se tornar um livro aberto para você. As portas que essas habilidades abriram para você em reuniões de trabalho, situações de emprego das leis, entrevistas, encontros sociais, negociações e sessões de vendas podem fazer toda a diferença. Descubra o poder que este novo nível de percepção pode trazer para a sua vida.